Zep jogando, esse vídeo é pra você que fica toda hora reclamando Ah, eu não consigo fazer live do meu Xbox, porque não tem placa de captura Primeiramente você teve esse tecido mais inteligente e comprado um Playstation, né? Porque aí tem placa de captura. Bom, mas vamos lá Já que você não teve esse nível de inteligência pra fazer isso Temos umas 3, 4 formas fáceis de fazer live do Xbox Eu vou falar a primeira, depois eu vou postar outros vídeos falando como fazer de outros modos, beleza? A primeira parte mais fácil, o jeito mais fácil de fazer live do Xbox One sem placa de captura É você streamar a tela do seu Xbox One para o seu celular E como é que você vai fazer isso? Bom, como eu já sabia, você não sabia Bom, vamos lá Tem dois aplicativos que eu uso, que eu faço com o espelhamento de tela do meu Xbox para o meu celular Que são eles O stream for Xbox One, que é esse roxinho aqui E o que estava capturando a tela agora Que é o XB stream É esse aqui que vocês estão vendo, espelhando a tela do meu celular O que você vai fazer, o nível de inteligência baixa, para poder estar fazendo essa live? Você vai precisar de mais dois aplicativos Antes disso, eu só quero lembrar para você que nasceu, sabe? Sem pensar E lembrar que o seu Xbox One tem que estar na mesma rede que o seu celular Não precisa Ah, Zeb, mas vai ter que estar via cabo ou tem que estar via Wi-Fi? Não precisa estar no Wi-Fi do seu Xbox Seu Xbox estando ligado via cabo e seu celular via Wi-Fi Dá da mesma forma Porém, tem que ser a mesma rede, beleza? Para que você possa fazer o espelhamento Zeb, mas você poderia usar Eu sou foda pra caralho O meu Xbox, ele tem o próprio aplicativo dele para estar fazendo o espelhamento de tela Então, use o que você achar melhor Eu prefiro usar esses dois porque o do Xbox, para mim, não presta É ruim Além dele deixar a tela pequena Ele fica toda hora travando Come muita internet E para quem é pobre como eu e você Já que você está precisando desse vídeo Sua internet deve ser uma bosta Então, ouça o que eu estou te falando Além de desinteligente, não seja burro Ou melhor, né? Se é desinteligente, é burro Não seja teimoso Baixe esses dois aplicativos O Stream for Xbox One E o Xbox, o que seria XB Stream, né? Que é esse verde onde tem o controle do Xbox O que eu recomendo a você É que você use esse roxinho Porque ele trava menos, tá? Bem menos mesmo Ele vai ter uma propagandinha na hora que você for fazer o stream Mas é só naquela hora, durante a sua live, não vai ter Então, beleza A partir do momento que você fez O espelhamento de tela do seu Xbox Que é isso aqui Espelhou a sua tela Vou espelhar com o roxinho também, que é para você ver Vou tirar isso aqui Vou tirar isso aqui E vou espelhar com o Stream for Xbox aqui Que é o roxinho Você vai pegar E vai simplesmente conectar Tá vendo? Eu falei que ia ter uma propagandinha Teve, ó Mas é só nessa hora A partir do momento que você vai lá Você apaga com o X aqui, ó No Xzinho Ele vai achar seu Xbox Você vai e clica em cima de Xbox E ele vai fazer o espelhamento de tela Beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Você não vai apagar a tela do seu celular Você vai simplesmente apertar naquela aba Onde você esconde a tela do seu celular Beleza? Feito isso Você vai precisar de mais dois aplicativos Os aplicativos Mobzy Live Ou o aplicativo Câmera Fee Live Beleza? Esses dois aplicativos é para quê? É para você capturar a tela do seu celular O que você vai fazer? A partir do momento que você já baixou O Stream for Xbox One Você vai fazer o espelhamento de tela Antes de fazer o espelhamento de tela Você clica Em cima Vai, eu vou escolher aqui o Mobzy Live Você clica em cima dele Espera ele carregar A primeira vez que você baixar esse aplicativo Lembrando que ele está no Play Store de graça Como eu falei Já que você é pobre como eu Está precisando desse vídeo A primeira vez que você baixar esse aplicativo no Play Store Ele simplesmente vai pedir para que você logue a sua conta Você vai logar a sua conta do quê? Ah, eu vou logar a minha conta Que eu fiz há 200 anos atrás Para o Orkut Não, nível baixo de inteligência Você vai simplesmente logar a sua conta do YouTube Ou da sua Twitch Feito isso O que você vai fazer? Você vai voltar A partir do momento que você logou a sua conta Vai aparecer a sua fotinha do seu canal Do seu canal muito ruim Assim como o meu Está vendo a fotinha ali? Você vai voltar para o Stream Vai colocar a sua cara onde você quiser Está vendo? Você vai arrastar aqui Colocar a sua carinha onde você quiser Por exemplo, eu gosto de colocar aqui Vai dar um toque nele E vai simplesmente iniciar a sua live Onde está ali escrito live Eu não vou fazer isso Porque eu não vou fazer live agora Senão vai aparecer milhões e milhões de inscritos aí Querem assistir E é isso Beleza? Se você não entendeu direito como fazer Deixe nos comentários De como Que você não está conseguindo fazer a live Beleza? Que aí eu vou tentar te explicar Tomara que a sua bateria do seu celular Cabe Já que você tem um nível de inteligência Tão baixo E não conseguiu colocar no carregador Antes de fazer a live Tomara que ela acabe E não dê tempo para você comentar Tá bom? Então é isso Espero que você tenha aprendido Vou deixar depois outro vídeo Informando É... Tentando mostrar Mais dois jeitos De como fazer live Do Xbox One Sem usar placa de captura Beleza? Lembrando que esse modo aqui É o modo mais fácil Você vai fazer live de qualquer jogo De qualquer coisa Tá bom? É isso aí Zep jogando Quem ficou ofendido É problema seu Não é meu Aqui é um livro Um vídeo de tutorial Seja mais inteligente Seja mais adulto E é isso Valeu Abraço Pelo menos você aprender alguma coisa Valeu Seu pai deve estar Muito orgulhoso agora Já que a vida dele toda Foi depressão E raiva Por você Além de ter nascido pobre Não conseguir fazer gambiarra Onde que já se viu Um pobre Sem fazer gambiarra Um pobre sem gambiarra É a mesma coisa De ter uma Ferrari De um rico ter uma Ferrari E não saber dirigir É nóis Zep jogando Tchau Tchau Tchau